Brera conquista a primeira vitória de sempre no Moçambola 2024. O Brera Tichumene Futebol Clube venceu o Testáfrica de Chimoio por 2x1 no encerramento da terceira jornada do Moçambola 2024. E com este resultado alcança a sua primeira vitória na competição. Jogando em Tichumene, no município da Matola, os pupilos de Hassane Júnior adiantaram-se no marcador aos 13 minutos por intermédio do Adinam. Xabidinza empatou aos 35 minutos, permitindo que fosse ao intervalo com empate no marcador 1x1. Na segunda metade do encontro, Romão, aos 65 minutos, na sequência de uma grande penalidade, colocou o novato Brera em vantagem no marcador. 2x1 e este resultado não se alterou até os 90 minutos da partida. Esse resultado deixa o Brera em sétimo lugar do Moçambola, 24 com 4 pontos. O Testáfrica continua sem pontuar na prova e está em último lugar junto ao Ferroviário de Maputo. 1x1 e este resultado não se alterou.